Oi, eu sou o Anderson, marketing da Silmac e eu tô aqui com o Edinho, nosso especialista em bordados e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das tendências que são em alta no mercado, o bordado em chenille. Edinho, a Silmac tem essa solução e eu queria que você apresentasse essa máquina. Exatamente, Anderson. A gente tá com essa configuração de máquina de bordado em chenille, com seis pares de cabeça, onde você consegue o bordado tradicional em até nove cores e o bordado em chenille até seis cores. Essa é uma máquina da SWF, com uma área de 750 por 480 milímetros, onde você consegue, além de agregar essa parte do chenille do bordado normal, acessórios como lantejoula, por exemplo. O que é o chenille, Edinho? O chenille nada mais é que uma agulha de crochê, onde ele pega a linha e faz sistema como se fosse looping, como se fosse saltinhos e aí ele vai formando esse efeito aqui. Eu também consigo fazer nessa mesma máquina o efeito correntinha, que é esse efeito aqui, que também é feito através do chenille. Então se eu quiser também fazer um bordado só com uma das técnicas, eu consigo. Se eu quiser agregar um bordado de bordado normal, lantejoula, na mesma peça, mais do chenille eu também posso. É muito legal a gente falar sobre essa máquina que está disponível aqui na Silmar, que é a pronta entrega, porque a gente tem percebido uma procura muito acentuada de recursos que façam chenille, né Edinho? Exatamente. O pessoal que hoje trabalha com moda tem nos procurado não só a moda de roupa, essa moda de decoração também está se usando muito o chenille. É uma forma de diversificar também a produtividade, né? Aumentar o leque de recursos oferecidos para o mercado e muito legal a gente falar isso sobre a moda além da roupa, né? Porque a gente vê aí uma tendência de decoração, cama, mesa e banho e que tem usado muitos recursos de bordado, né Edinho? Exatamente. Toda essa linha aí está hoje utilizando muito bordado, a gente tem uma demanda muito grande, uma procura muito grande. Nós também temos essa mesma opção de máquina por parte da Tajima, né? Não estamos expondo aqui, mas temos essa opção. Então se o cliente optar por uma Tajima, ele consegue essas configurações e com uma velocidade maior.